Qual é a sua opinião? Você que tá em casa, manda agora pra nós a sua resposta. Caiado, Caiado, você não pode tá fazendo, isso é brincadeira. Você é sempre um exemplo de político pra Goiás, pro Brasil. Um homem que todo mundo acreditou, virou governador com a maioria no primeiro turno. Agora você vem fazendo isso, você já não tá nem pagando funcionário público e vem gastando dinheiro público pra fazer baile funk, Caiado. Você tá de brincadeira.